Na eliminação, Mussunzinho deu tchau pros coleguinhas. Com a volta de Bill e Daiane. É hora de recalcular as estratégias. Mano, a gente tá sem noção nenhuma. Tá punk, viu? É hora de relaxar e aproveitar. Prepare-se porque a festa é no fundo do mar. Com participante nova na área, Lari Botino. A Fazenda, tudo a ver. Tchau.